Outra vez Você deixa o cais Tudo que foi de tu Ficou pra trás Outra vez Seu barco se vai Sem culpa nem medo Simplesmente vai Como quem vai buscar a luz Como quem deixa o porto Pra encontrar um sonho Algo novo E eu fico a esperar Quem sabe um dia Em meio a tantos mares Possa te encontrar Pois tudo é mar No teu olhar Me afogo Sem poder desembarcar Sem poder ficar Sem poder morar Outra vez Você deixa o cais Tudo que foi de tu Ficou pra trás Outra vez Outra vez Teu barco se vai Sem culpa nem medo Simplesmente vai Como quem vai buscar a luz Como quem deixa o corpo Pra encontrar um sonho Algo novo Algo novo E eu fico a esperar Quem sabe um dia Em meio a tantos mares Possa te encontrar Possa te encontrar Pois tudo é mar No teu olhar Me afogo Me afogo Sem poder desembarcar Sem poder ficar Sem poder morar Sempre por entre os dedos Me escapar Feito água Feito mar No infinito No infinito Do teu olhar Vou navegar Pois tudo é mar No teu olhar Me afogo Sem poder desembarcar Sem poder ficar Sem poder morar Sem poder morar Sem poder dunno Sem poder Librar Sem poder desaparecer Sem poder Esqu Amém.